Entre as forças que constituem o universo conhecido, com suas facções e hierarquias, os deuses anciões talvez estejam entre os mais insondáveis. De fato, poucos sabemos a respeito dessa hoste de divindades obscuras e entidades de enorme poder que, segundo alguns teóricos, habitariam um ponto distante de uma estrela ou ainda uma dimensão alternativa conhecida pelos estudiosos como Elísia. Para outros, eles viveriam em uma realidade nomeada de modo enigmático como a Casa da Ampulheta, em algum ponto da Terra dos Sonhos. Segundo as lendas, em algum momento no passado remoto, muito antes da humanidade surgir, os grandes antigos, seres de imenso poder, criados pelos deuses anciões para atuar como seus serviçais, se revoltaram e deram início a uma guerra sem precedente. O enfrentamento foi custoso para ambos os lados, sendo que os deuses anciões sofreram pesadas baixas e muitos deles encontraram sua destruição. Essa guerra terminou quando os deuses anciões aproveitaram uma configuração cósmica que forçou os revoltosos a hibernar. Contudo, a monumental façanha drenou consideravelmente seus poderes e também os obrigou a retornar para seus mundos de origem. Segundo as lendas, os deuses anciões irão retornar quando as estrelas estiverem certas e a configuração fatal configurar na abóboda celeste. Isso marcará o despertar de seus temíveis adversários e o rompimento dos grilhões que os mantêm aprisionados. Ironicamente, a humanidade sabe bem pouco sobre os deuses anciões, visto que eles desapareceram muito antes da Era do Homem. Apenas alguns parcos textos esotéricos, a maioria deles apócrifos, os mencionam. E quando o fazem, de maneira incerta ou reticente, como se o saber a respeito deles tivesse sido fragmentado. Para alguns, isso se deve à interferência dos cultos devotados aos grandes antigos, Cútulo e Astor principalmente, que teriam apagado os registros a respeito dos deuses para que a humanidade jamais pudesse recorrer a eles. De fato, a maioria das informações que se dispõe sobre estas divindades advém de sonhadores e peregrinos das terras oníricas que encontraram nessas sendas pistas a respeito deles e de seu papel cósmico. Dentre os deuses anciões, o mais famoso talvez seja Nódens, conhecido como o Senhor do Grande Abismo, e cuja forma humana inspira alguns a crerem sua simpatia para com nossa espécie. De acordo com alguns, Nódens veio para a Terra a última vez milhares de anos atrás e foi adorado por humanos primitivos que nada sabiam de sua origem. Para alguns, ele teria servido como a base para a construção de inúmeros mitos que mais tarde se tornariam os deuses das civilizações ancestrais da Terra. Se isso for verdade, Nódens pode ser o patrono da espiritualidade humana, aquele que sedimentou os conceitos de crença, reverência e devoção em nossa psique. Algumas edições apócrifas do livro de Eibon citam que Nódens seria o arquinêmesis de Yogi Sotofi e que essas duas entidades se combateriam desde o início dos tempos. Essas mesmas fontes garantem que, em um determinado momento, os dois se encontrarão para um confronto final e que a luta entre eles servirá para enfurecer Azatofi, ensejando o fim do universo. Se essa terrível profecia for verdadeira, é possível supor que Nódens foi um dia muito mais poderoso ou que seus poderes ainda farão frente a um dos mais titânicos deuses exteriores. Os avançados habitantes da mítica Atlântida reverenciavam Nódens sob o nome de Xosar e o tinham como um deus da magia. Eles construíram em sua homenagem templos com domos e colunas de mármore onde os seguidores entravam em transe e recebiam instrução mística. Apesar de sua importância, seus templos foram destruídos antes mesmo dos mares tragarem o continente graças à concorrência de outros cultos que diminuíram a influência de Xosar. Druidas também renderam homenagem a Nódens sob o disfarce da Nuada ou Lúd, aquele que cria as nuvens, que possivelmente é um de seus avatares. Seu lugar de culto mais importante era um bosque sagrado nos arredores de Lidney, nas ilhas britânicas, que foi destruído pelos romanos. Há rumores, entretanto, que ele ainda existe na Terra dos Sonhos como um lugar de curas e milagres. Nódens também seria originado a crença no infalível deus da caçada, responsável por rastrear e matar suas presas. Essa interpretação, provavelmente colhida na Terra dos Sonhos, pode ter dado ensejo às lendas sobre a caçada selvagem, um mito recorrente no folclore europeus. Há rumores de que outro avatar de Nódens teria sido venerado no continente africano na aurora da humanidade como um deus quimérico que plantou no ser humano a semente da inspiração e a engenhosidade. Esse deus, cujo nome foi apagado, habitaria uma cidade magnífica com torres de cristal transparente, cujo topo tocava as nuvens. Ele receberia visitantes especialmente escolhidos em audiências oníricas e os incentivava a realizar suas fantasias. Infelizmente, muitas das tradições orais africanas a respeito dessa lenda se perderam e hoje apenas algumas tribos isoladas ainda se recordam dela. Nódens é visto por muitos como um deus simpático à humanidade, uma divindade que ama os visionários e acolhe as utopias e fantasias, por vezes incentivando-as. Entretanto, nem sempre ele é compreendido. Na Idade Média, um pequeno culto surgido na Picardia afirmava que Satã era um avatar de Nódens. O culto foi declarado herege e duramente perseguido pela igreja até sua completa extinção. Outra crença debatida em certos tomos afirma que Nódens teria recebido dos outros deuses anciãos a incumbência de guardar a prisão dos grandes antigos. Talvez o abismo mencionado em seu título. Caberia a Nódens o papel de vigia, encarregado de invocar seus irmãos quando a configuração astral fatal estiver próxima e conclamá-los para a guerra. A vigilância de Nódens, entretanto, não seria infalível e em determinados momentos, através da ação de cultos ou fenômenos astrais, os grandes antigos despertam brevemente. Para alguns, os poderes de Nódens, após incontáveis milênios, começaram a enfraquecer, criando brechas para que os antigos experimentassem breves períodos de liberdade. Esse seria um sinal inequívoco de que o temido alinhamento estelar está mais próximo do que se pensa. Nas raras ocasiões em que Nódens decide se apresentar aos mortais, ele o faz assumindo uma forma humana dotada de porte régio e distinto. Sua aparência física remete às representações artísticas das divindades gregas do período clássico. Ele surge como um homem alto e imponente, com mais de dois metros de altura, barba e cabelos cinzentos, por vezes encaracolados, mas sempre crescendo fartos e selvagens. Seus olhos, em algumas descrições, são azuis glaciais. Em outras, possuem uma coloração de turquesa ou um brilho amarelado que evidencia sua natureza sobrenatural. A face é austera, mas o Deus se permite sorrir quando trata com os mortais, emoldurando o rosto com uma confiança inabalável. Contudo, quando enfurecido, sua face se molda em uma máscara de ira colérica aterrorizante. Ele é fluente em todas as línguas e em idiomas conhecidos pelo homem, e quando ele fala suas palavras, são aprazíveis como uma chuva de outono. Nódens veste uma toga de seda ou algodão, sem ornamentos, mas tingida de azul ou, então, imaculadamente branca. Seus pés são calçados com sandálias de tiras de couro atadas nas canelas. Na maioria das vezes, ele se apoia em um cajado de madeira que lhe serve de amparo, embora ele claramente não careça de tal coisa. Esse cajado jamais sai de suas mãos e serve como uma espécie de artefato de autoridade. Ele utiliza o objeto para abrir passagens dimensionais, domar feras ou canalizar as magias que domina. O cajado também pode ser usado para se defender. Um simples toque da ponta dele é suficiente para causar inconsciência ou, se o Deus assim desejar, causar a morte. Na maioria das vezes, Nódens surge em uma carruagem moldada na forma de uma enorme concha de Madre Pérola. Esse estranho veículo é impelido por bestas mitológicas, grifos e unicórnios presos a arreios que o puxam à medida que Nódens os conduz. Estas bestas também podem ser ordenadas a defender seu mestre e, quando o fazem, são capazes de destroçar quem o desagrada em poucos instantes. Nódens jamais se refere a esses seres por nomes, mas parece ser capaz de falar com eles através de comandos imediatamente obedecidos ou em uma língua própria. A carruagem de Nódens é capaz de desafiar as leis naturais, flutuar no ar, planar ou descer verticalmente, atingindo velocidades inacreditáveis. Ela também se move através de dimensões, realidades e adentra a terra dos sonhos quando bem entender. Os recantos mais distantes da galáxia estão a um piscar de olhos. Nódens já concedeu a certos convidados a honra de acompanhá-lo em sua carruagem, até mesmo passou a eles as cordas e permitiu que guiassem o veículo. O deus parece achar curiosa a reação dos mortais e se entretém conversando com eles. Sua conduta, no entanto, desaparece se ele descobre que os mortais de alguma forma são aliados ou estão em conluio com os grandes antigos. Nesse caso, ele pode simplesmente removê-los de sua presença ou destruí-los com um toque de seu cajado. Por outro lado, aqueles que enfrentaram os grandes antigos ou deles se tornaram inimigos ganham sua simpatia imediata. Em certas circunstâncias, Nódens pode fornecer informações ou até presentes mágicos para auxiliar indivíduos que combatem cultistas devotados aos grandes antigos. O deus do abismo é servido pelos noitesguios, criaturas humanoides sem face que parecem feitas de pura escuridão e que voam com enormes asas de morcego. Nódens pode convocar uma revoada dele simplesmente erguendo o seu cajado. As criaturas parecem surgir das sombras brotando do vazio na quantidade que o deus achar propícia. De fato, quando Nódens está presente, as sombras parecem se comportar de forma estranha, movendo-se de maneira incomum, evidenciando que nela se escondem noitesguios acompanhando seu mestre. Não se sabe a origem dessa aliança entre Nódens e os noitesguios, mas ela parece inviolável. Apesar de sua aparência e de sua postura na maioria das vezes afável para com os homens, é preciso entender algo a respeito de todos os deuses anciãos e em especial Nódens. Eles não são entidades benevolentes ou patronos da humanidade como muitos imaginam ou até desejam. Os deuses anciãos agem conforme seu interesse pessoal e como entidades poderosas que são, nos têm como formas de vida inferiores, ainda que peculiares. Nódens é o maior representante desse comportamento, parecendo divertido, ainda que levemente condescendente com os mortais que o cercam. Ainda que seu interesse não seja nos destruir ou causar mal, Nódens não pensaria duas vezes em eliminar um mortal que o desagradasse, assim como nós poderíamos esmagar um inseto inoportuno. A moral de Nódens é ditada exclusivamente pelo seu humor mercurial que pode variar a qualquer instante, tornando o contato com ele perigoso. Ele está ciente de seu papel de preponderância e não está disposto a tolerar abusos ou desrespeito. Se assim for, ele eliminaria a causa de alguma frustração sem um segundo pensamento. Ele é, afinal, um Deus e, como tal, insondável em sua ética para nossas mentes frágeis. Talvez a melhor maneira de interagir com Nódens não seja aceitando seus conselhos ou presentes, mas simplesmente ficando fora de seu caminho, assim como formigas saem do caminho dos pés que podem esmagá-las.